Os investimentos do novo PAC do Governo Federal foram detalhados na última quinta-feira em um evento realizado na capital. Ao todo, o PAC prevê R$ 29 milhões em investimentos para Mato Grosso do Sul, para Três Lagoas. O PAC prevê, gente, entre as obras, a retomada da UFN3 e também as obras de conclusão do contorno rodoviário, entre outras. Os ministros Rui Costa da Casa Civil, Simone Tevich do Planejamento e Márcio Franca do Micro e Pequenas Empresas estiveram ontem em Campo Grande para o lançamento do novo PAC, que prevê mais de R$ 29 bilhões em investimentos ao Estado, que já estão com os recursos alocados no Governo Federal. Além da área da infraestrutura, eles contemplam setores como saúde, educação, habitação, cultura, saneamento, transporte, de segurança e energética. Entre as principais obras se destacam o acesso da ponte do Rio Paraguai, o contorno rodoviário de Três Lagoas e a adequação da rodovia BR-267. No saneamento, são mais de R$ 200 milhões para obras do sistema de abastecimento de cidades como Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, além de aldeias indígenas. Durante o lançamento do PAC, os ministros detalharam as obras e investimentos em Mato Grosso do Sul, Simone Tepte destacou que cada Estado deveria apresentar três obras, mais que o governador Eduardo Hiddle apresentou mais e todas serão atendidas pelo Governo Federal. Todos os pedidos do governador Eduardo Hiddle foram atendidos pelo ministro Rui, pela equipe econômica do presidente Lula, numa demonstração de carinho e atenção com Mato Grosso do Sul. De Porto Murtinho, com alça, que já começa a ser licitada agora em outubro e termina a licitação no máximo até março, abril do ano que vem, passando pelo contorno que foi perguntado, contorno rodoviário, que começou com emendas minhas no orçamento há quatro anos, três anos atrás, que vai ligar o Brasil através de Mato Grosso do Sul, do leste a oeste. Então, aeroportos em andamento, ferrovias, a 163, que é nosso sonho, num trabalho de competência da Casa Civil junto com o governador Eduardo Hiddle, ao TCU, dizendo que a relicitação não nos interessa, a relicitação significaria aguardar mais dois anos para essa obra ser concluída, em nome do interesse público não faz sentido, então que se possa reprogramar com o mesmo concessionário, que é a CCR, que é uma grande empresa, para que nós possamos ter a retomada dessa obra o mais rápido possível. O governador Eduardo Hiddle destacou a importância destas obras do novo PAC para Mato Grosso do Sul. A expectativa é muito positiva, né? Todos esses investimentos, junto com o capital privado que está chegando, eles criam uma sinergia. Os investimentos permitem, quando a gente fala de alça de acesso à ponte da rota bioceânica, a gente está falando de empresas chegando por conta desse investimento. Quando a gente fala aqui da duplicação de uma rodovia ou da relicitação do 163, que o governo federal está capitaneando, sem licitação, sem relicitação, a reprogramação contratual, a gente está falando da retomada imediata de investimentos para a duplicação e tantos outros. Poderíamos falar todos, saneamento, de investimento nas nossas escolas, em conectividade, em água, habitação, Então, tudo isso chega diretamente à população e o resultado mais expressivo, talvez, seja o menos de 4% de desemprego. As pessoas estão trabalhando, estão tendo renda. Isso é resultado prático de política, né, pública, aplicada para a atração do capital e geração de oportunidade para as pessoas. Isso gera também arrecadação para o Estado, que aplica em política de educação, de saúde e que as pessoas estão sentindo e percebendo isso. Então, de prático, é melhora de qualidade de vida, é bem-estar, é capacidade das pessoas terem oportunidade acima de tudo. Fruto de todo esse investimento e esse momento que a gente vive. E aí não tem como segregar a parceria com o governo federal. O governo federal, você chamou de parceria técnica, é uma parceria de resultado para as pessoas. O governo federal está pensando no desenvolvimento do Brasil e das pessoas, e nós também. E aí você cria uma sinergia extremamente positiva para os brasileiros, e aqui em especial para o sul e para a sul-mato-grossense que aqui vive. Durante o evento, a retomada das obras da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, a UFN3, também foi citada pelos ministros. Simone Tebbit disse que a fábrica vai entrar em um segundo momento no novo PAC. A UFN3 nós vamos já trazer o presidente da Petrobras em novembro. Nós fizemos questão de tirar do PAC para mostrar que nós vamos colocar no PAC na hora certa. Ou seja, ele vai entrar no PAC em novembro.